10, vezes 100, no Carnaval Nota 1000, não tem pra ninguém. Passarela ao vivo, um show de reportagens com o melhor time da TV. Leila Cordeiro, Solange Bastos, Sônia Pompeu, Marta Correia, Viviane Lima, Milena Sirivelli, Célia Serafim, Eliane Portado, Jânio Nazaré, Mônica Puga. Repórteres por toda a pista, na maior cobertura do Desfile das Escolas de Samba. Narração, Eguiaquim Araújo e Paul Stein. Carnaval Brasil, na manchete, o Carnaval é nota 1000. Carnaval Brasil, na manchete, o 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 Carnaval Brasil. Tchau, tchau.